Música Segundo o Supercross em Ouro Fino foi o maior sucesso Estas são as principais manchetes do seu Jornal da Cidade que está começando agora Boa noite No último sábado, dia 6 de agosto, foi realizado no Centro Cultural A solenidade de formatura dos Guardas Mirins de Ouro Fino Na oportunidade, eles receberam os certificados e também as carteirinhas através das suas mães Vejam como foi a festa de entrega de diplomas No último dia 6, aqui no Centro de Cultura e Lazer A presença de muita gente, pais e amigos Foi realizado a solenidade de entrega de diplomas aos formandos da Guarda Mirim de Ouro Fino Os diplomas foram entregues pelas autoridades do município Autoridades civis, militares e eclesiásticas Estas são as carteirinhas que os garotos e garotas da Guarda Mirim irão receber Também os diplomas E logo na segunda-feira, os guardinhas entraram em ação Uns fazendo serviço de banco, correio, outras até mesmo trabalhando em lojas Como essa guarda que não percebeu a nossa câmera e continuava trabalhando Casas pernambucanas de Ouro Fino comemoram 50 anos de sucesso E comemora com uma grande festa Aconteceu na última sexta-feira Vejam as imagens Por volta de 10 horas da manhã, a loja foi aberta ao público Começava a solenidade de aniversário da loja Com a presença da fanfarra da Escola Estadual Bueno Brandão Que veio para trazer alegria e comemorar os 50 anos de Pernambucano Vejam como foi a festa A apresentação da banda Eclipse agradou em cheio a moçada que curtiu o show Que foi até por volta de 23h30 da sexta-feira Vejam a presença do povo como foi grande Pode ser Quem eu não siga esse ser Mas eu duvido por quê Você ganha que veio a dor A obra de 100 mil dólares trará grandes benefícios à população carente de Ouro Fino A repórter Kátia Cristine tem outras informações Todo cidadão paga os seus tributos aos cofres municipais E gosta sempre que seu dinheiro seja revetido em benefício de sua cidade Vamos ver agora como o prefeito de Ouro Fino vem aplicando o dinheiro arrecadado Esta obra, por exemplo, depois de concretizada Deverá atingir um custo de aproximadamente 100 mil dólares O que daria hoje para comprar cerca de 10 automóveis da classe popular Mas por outro lado, o município ainda é carente na área de saúde E este será um dos mais modernos postos de saúde da região Localizado no final da avenida E atenderá cerca de 15 mil pacientes da cidade e zona rural Nota-se que as obras já estão bem adiantadas E segundo fomos informados Ela deverá ser concluída em menos de 60 dias E então terá médicos, dentistas, enfermeiras E principalmente medicamentos que serão distribuídos gratuitamente A famílias carentes do município Estamos vendo agora o acabamento interno do prédio Neste domingo, a partir das 13 horas Será realizado no Lago Turístico de Ouro Fino O primeiro Bicicross Promovido pela equipe Radical Cross Com apoio total da Prefeitura Municipal Lembrando a todos que este será o primeiro evento esportivo Promovido pela Prefeitura As margens do Lago Turístico Vejam agora as imagens da pista de biciclós E já de alguns garotos treinando e se preparando para domingo Lembrando ainda que a entrada será franca ao público Esta é a pista de biciclós Que a Prefeitura Municipal construiu as margens do lago Essas cenas foram gravadas ontem Quando os primeiros garotos que irão participar das provas Já faziam os primeiros testes Muitas inscrições foram feitas Participantes de várias cidades, entre elas de Poço de Caldas Estarão disputando aos prêmios e aos troféus No primeiro Bicicross de Ouro Fino Que acontece neste domingo, neste local A Prefeitura Municipal e a equipe Radical Gross Contam com a presença de todos A entrada será franca ao público Vejam este garoto já treinando e reconhecendo a pista e também as rampas O segundo Supercross de Ouro Fino Levou milhares de pessoas à sua nova pista Localizada desta feita no Jardim Patrícia E trouxe também renomados pilotos de várias cidades do Brasil Que participaram desse segundo Supercross que foi realizado em Ouro Fino Lembrando a todos que foi uma homenagem ao saudoso Paulo Pérez Grande incentivador do motocross E até mesmo ele que foi o criador da primeira pista de motocross Que nós vamos mostrar ainda no decorrer da edição do jornal Vejam agora os melhores momentos do segundo Supercross em Ouro Fino Nós estamos vendo parte do Jardim Patrícia e do Jardim Centenário A pista de motocross está localizada do lado de cima do Jardim Patrícia Este ônibus de políticos fez a cobertura total do serviço de som Estamos vendo agora uma parte de Ouro Fino Cenas gravadas da pista de motocross no Jardim Patrícia A festa começou por volta de uma e meia da tarde Contou com a presença de muitas pessoas E foi uma festa muito boa Tratores e caminhão pipa da prefeitura Antes do início E como dissemos antes do início da prova Aguavam a pista Porque a poeira estava um pouco demais E atrapalharam os pilotos E também os presentes Que estavam atentamente assistindo A prova de Supercross Neste momento a rainha do motocross Recebendo a farsa Esta é a rainha do motocross Eleita no baile de sábado à noite E aí começou a prova da categoria especial 125 Como dissemos O vencedor desta prova foi o ourofinense Toninho Dutelo Que deu um show Nós estamos vendo agora Já a largada da segunda prova Que é a categoria nacional O vencedor desta prova foi um motoqueiro Da cidade de Jundiaí, estado de São Paulo Nesta o Toninho Dutelo não participou Nós estamos vendo agora cenas da última prova Que recebeu o nome de Força Livre Nesta prova o vencedor em primeiro lugar Foi de Atibaia Em segundo lugar ficou o nosso ourofinense Toninho Dutelo Durante toda a corrida foi um verdadeiro pega O Toninho sempre pega ou não pega O primeiro lugar da cidade de Atibaia E assim foi até o final da prova E nós estamos mostrando agora aí na sua tela Para quem se lembra Esta foi a primeira pista de motocross Construída em Urufino Na propriedade do Sr. José Palomo Ali no bairro da Bela Vista Onde era considerada uma das melhores pistas do Brasil Imagina quem foi o idealizador e o criador O batalhador por tudo isso No qual nós rendemos a nossa homenagem Aqui hoje no Jornal da Cidade Foi o saudoso Paulo Pérez Essas imagens foram gravadas por um cinegrafista amador Na época em Super 8 Que gentilmente nos cedeu as imagens Que foram recuperadas aqui nos nossos estúdios E é o que nós estamos mostrando para vocês Esteja onde o Paulo Pérez estiver Os nossos parabéns Pela sua luta Pela sua batalha Pelo esporte do Finense Vejam bem como era A primeira pista de motocross em Urufino Nós esperamos ter agradado a todos vocês Na edição do Jornal da Cidade de hoje Bom final de semana a todos Até a próxima sexta-feira Uma boa noite E até lá